Música Bom pessoal, agora é hora do rango, vamos parar, apostar o cargueiro Vou comer aqui no pingo de mel Música Aí pessoal, aqui no restaurantinho Pingo de mel Pudimzinho, pamonhinha, tudo feito aqui Salgado Trabalha o Marcão e a família dele A irmã dele, os irmãos, pai e a mãe Tá bom? Vamos dar um abraço pra galera aí Marcão Então dá um cafezinho lá pra mim Aí pessoal, chegou o rango, saladinha Filé de frango Aqui tem dois palestrões e quatro almas Dona Petiu E aí E aí